Sonho de uma vida inteira jogado na rua Me comportei feito um palhaço, mas a culpa é sua Bateu a porta na minha cara, trancou, jogou a chave fora Fiquei sabendo que você não está bem Sentiu saudades minha, não encontrou ninguém Papel de criança, foi infantil demais Fez o que fez e agora quer voltar atrás Melhor do que eu, não vai encontrar Se arrependeu, vou te aberturar Tá sofrendo demais, foi bom pra aprender Não faça com ninguém o que não quer Pra você Melhor do que eu, não vai encontrar Se arrependeu, vou te aberturar Tá sofrendo demais, foi bom pra aprender Não faça com ninguém o que não quer Pra você Fiquei sabendo que você não está bem Sentiu saudades minha, não encontrou ninguém Papel de criança, foi infantil demais Fez o que eu, não vai encontrar Fez o que fez e agora quer voltar atrás Melhor do que eu, não vai encontrar Se arrependeu, se arrependeu Se arrependeu, vou te aberturar Se arrependeu, foi bom pra aprender Não faça com ninguém o que não quer Pra você Melhor do que eu, não vai encontrar Se arrependeu, vou te aberturar Tá sofrendo demais, foi bom pra aprender Não faça com ninguém o que não quer Pra você Não faça com ninguém o que não quer Pra você Não faça com ninguém o que não quer